Música Foi um, falta um 90 Música Aqui Música É, parece que eu sou a bala, né? Música 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 Aquela forma de X15 Música 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 Eu não entendo, eu acho que eu sei do tiro a alguém, a pessoa, tipo, congela e ficou parada, né, eu não entendo por que. Pegou, esse morreu, dois tiros disso aqui é tipo morte, um 24 é muito OP, a WM mata com um só, ei bicho, é sacanagem isso, um redrap caiu do lado do outro. Puxa, vou lá nada, vou pegar a luz daquele cara que eu matei aqui em cima, cadê, cadê a luz do cara, acho que é onde, acho que é ali ou ali, vou pegar a luz do lugar e vazar, vou botar uma aberta aqui, vou criar um carro. Outro me liante ali ó. Ui O lag me debriu Peguei Ah moleque Uma coisa que eu não entendo nesse jogo é isso. Adoro x15 bicho Quem não adora né E eu tô pegando os drops mas eu tô matando os caras mas não pego os drops. E eu preciso de um colete melhor né, colete um só né. Não é muito bom. O parque caiu aqui bem atrás de mim. Meu problema pode ser resolvido agora se tiver um colete 13 aqui. Que eu acho que é provável que tenha. Let's go see Não tinha capa 3, capa 3 eu já tenho. Mochila 3 eu quero O rifle não quero Não quero Eu quero isso aqui Mochila 2 Não. Acaba 3 X8 Tá. Vou deixar isso aqui. X15 Chupa Não tem uma arma pra tirar né Tem uma MP5 Mas é alguma coisa Ah, eu ia falar que tava afim de pegar aquela módulo mas eu vou pegar esse carro aqui é mais seguro. Tá bom começar matando o pessoal atropelado né, é legal. Tenta levar uns dois atropelados. Bora lá. Há um ali ó. Primeira vítima. Dois. Nossa tem um ali. Tentando matar ele. Oxi. Acabou-se. Cara. Cadê o outro? Eu vou parar aqui e lute a esse cara aqui. Aqui. Agachado. Agachado. Eu vou parar aqui e lute a esse cara aqui. G1. E4. Finalmente o rifle. Compensador. GG. O outro subiu né. Vamos ver se a gente paguei ele. Por que eu não peguei a energia. Isso é que é ruim. Provavelmente o cara sabe que eu estou aqui. Ele deve ter esgotado. O que é que? O que? O que? Não morreu. O cara morreu. Olha o que eu fiz com o carro. Olha o que eu consegui fazer com o carro. Meu Deus. Como eu fiz isso com o carro, bicho? Ah, o cara que tinha fugido de mim. Ah não, eu tinha matado aquele cara que eu tinha fugido de mim. Ah, o que é que? O que é que? Ah. O que é que? O que é que? O que é que? Ah, o que é que é o cara? O que desgraça é essa velho? Ah beleza, o cara volta a andar. Nice. Agora ele morre. Acho que esse aqui eu destruí o carro, né? Foi muito inteligente. Ah tá, tô no meio da safe aqui. Ganhei. Ganhei. Não sei. Acho que o cara morreu para o gás, mas... Ganhei. Veja. Doze kills. Ganhei. Beleza. Tchau. 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 Tchau.